Olá pessoal, hoje vamos falar de princípio da contagem, ou melhor dizendo, basicamente princípio multiplicativo. Vamos tentar entender o porquê, certo? Imagina que eu tenho três camisas, ou seja, uma camisa, ela é assim, três camisas distintas, uma camisa é assim, uma, sei lá, é regata, eu sou péssimo desenhando, e uma é gola V, vamos lá. Nossa, que grande, certo? Eu tenho três camisas e duas bermudas, uma bermuda tem listrinhas e uma bermuda é normal, certo? Nossa senhora, enfim. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir usando somente essas peças? Supondo que eu vou usar uma única camisa e uma única bermuda, não vou colocar uma em cima da outra. Bom, vamos tentar contar um por um. Com essa camisa eu posso colocar qualquer uma dessas duas bermudas, então eu já tenho dois modos de me vestir pensando só nessa camisa. Com essa outra camisa eu também tenho dois modos de me vestir, e com a última camisa eu também tenho dois modos diferentes de me vestir, porque para cada camisa eu posso colocar qualquer uma das duas bermudas. Então, dois, dois, dois. Ou seja, duas bermudas vezes três camisas. E se ainda por cima, no final, eu tivesse uma bota, um tênis e, sei lá, um tipo diferente de tênis, um tênis quadrado, certo? Bom, para cada bermuda eu teria duas possibilidades. Então, eu também teria mais duas possibilidades. Basicamente, multiplico de novo. Sempre que você tiver uma combinação de maneiras com que algo pode acontecer, basicamente você sai multiplicando tudo. Se você tem duas camisas, três shorts, cinco bonés, multiplica tudo. Então, uma outra maneira de enxergar isso é a seguinte. Imagina que você tem as letras A, B, C, D, E, ou seja, você tem um alfabeto inteiro. Quantas palavras diferentes existem que são somente com quatro letras? Mesmo palavras que não têm sentido, por exemplo, palavras a composição aleatória de letras. C, D, C, D. Seria dito uma palavra também. É um anagrama, por assim dizer. E aí, a pergunta formal seria, quantos anagramas distintos de quatro letras podemos formar com o nosso alfabeto? Você já parou para pensar que é finito o número de palavras que a gente pode escrever com certo tamanho? Então, vamos lá. Quantas letras diferentes podem encaixar no primeiro quadradinho? São vinte e quatro, né? Vinte e quatro no nosso alfabeto. Se não for vinte e quatro, depois coloquei, coloca vinte e seis. Pensei que cada uma dessas letras é uma roupa diferente que você pode colocar no primeiro espacinho. E no segundo? E no terceiro? E no quarto? Todas podem ser preenchidas com qualquer uma das vinte e quatro letras. E é só fazer vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro elevado a quarta, que vai dar esse número aqui bem amigável. Nem um pouco gigante. Isso quer dizer que existe uma limitação para quantas palavras diferentes a gente pode escrever também. Ou seja, se a gente quisesse fazer um alfabeto, uma linguagem muito gigante, uma hora ia chegar no limite dela. A gente ia ter que aumentar o número de letras. Mas, o que mais que isso pode nos dizer? Imagina que a gente quisesse fazer isso, mas agora sem repetição. Quantas palavras de quatro, de quatro caracteres podemos formar com o nosso alfabeto sem que haja repetição de letras? Bom, vamos usar o mesmo raciocínio. Qualquer uma das vinte e quatro letras pode entrar na primeira. Porque ainda não tem repetição, porque nós estamos escolhendo somente a primeira. E a partir da segunda? Hum, já foi uma. A gente não pode repetir essa letra aqui, já foi gasta. Não importa qual letra seja, restam somente vinte e três. E o próximo? Já usamos duas letras. Então, restam vinte e duas. Agora, já usamos três letras. Restam somente vinte e uma letras. E qual é o total de palavras que não possuem caracteres repetidos? Um, de quatro caracteres podemos formar. Temos que fazer essa multiplicação no calculador, porque ela vai dar meio grande. Dá pra fazer na mão, mas eu não recomendo. Dois, cinco, cinco, zero, vinte e quatro. Ah, diminuiu um pouco. E o princípio da contagem nos diz basicamente isso. De quantas formas diferentes alguma coisa pode acontecer. E quase sempre está inserido junto com probabilidade, porque a gente usa muito o princípio da contagem. E na próxima vez, e na próxima aula, a gente mistura essas duas coisas. Falou, pessoal. Até a próxima.